Música Chá, chá, chá de nandagora Pérolas no fundo do mar vão te encantar Água, água e sal Pérolas no fundo do cristal Para permerar Fundo prazadeira mar Noite de lua é quarto crescente Por dias em Magda Forças ocultas, deusas do céu no ar Me ajudem a conquistar O coração de um Deus Forças ocultas, deusas do céu no ar Me ajudem a conquistar O coração de um Deus Pó, pó, pó de calendula Flores pra te perfumar Com um cheiro de amor Chá, chá Chá pra empilhotizar Cultos e paixões Feitiços ao som do mar Forças ocultas, deusas do céu no ar Me ajudem a conquistar Me ajudem a conquistar O coração de um Deus Forças ocultas, deusas do céu no ar Me ajudem a conquistar O coração de um Deus Forças ocultas, deusas do céu no ar Me ajudem a conquistar Me ajudem a conquistar O coração de um Deus Forças ocultas, deusas do céu no ar Me ajudem a conquistar O coração de um Deus Obrigada